Na boa, nessa época aí, o porquê que eu sou um dos caras que acreditou nele? Tipo, eu poderia nunca, ó, eu nunca fui de ficar falando. Às vezes eu dou umas ideias pra ele se ele quiser acatar, é tipo, é pensando pro progresso dele. Mas ele vai lembrar dessas ideias, pai. Ele vai lembrar dessas ideias. A primeira vez que eu vi tanto dinheiro na minha vida, foi quando ele começou a vender e acreditou forte no sonho dele, tá ligado, pai? E você lembra na época que o Mizuno Proxy 1 foi lançado? Proxy 1, pai, é chave. Na boa, todo mundo, obrigado. O baguinho é chave. Ó, eu saía da escola, quando era pivete assim, eu só... Bola nunca fez minha cabeça, o que me fazia era a cabeça era a bike. Sempre gostei de dar uns grounds aí, é sério, manjo, pai, de bike eu gosto. Aí, firmeza. Mas assim, quando teve uma vez que ele... Tipo assim, quando sempre ele me chamou pra fazer os bagulho, eu nunca fiz corpo um óleo. Aí teve uma vez que ele falou assim, cuzão, pra voltar no assunto dele. Ele falou, pai, vamos lá no centro, vamos fingir que a gente é sacoleiro. Sacoleiro, tipo, que é aqueles moleques que viajam na doideira e traz uns panos pra vender pra quem é lojista. Ele me ensinou a ver o que é roupa falsa e o que é roupa, tipo, uns paninho peruana ainda. Que na época ele trampava com as coisas mais bagulho foda. Resumo, a gente foi pro centro, ele me chamava e tipo, a gente ia, saía, ó, cada um pra um lado. Vamos procurar quem compra. Tipo, ele me dava a mochila, eu carregava umas roupas e ele também. Ó, nós é sacoleiro, pum, pum, pum. Ó, tenho tantas roupas, tenho tantas peças, tantos tênis, moletom da Hollister, da Amber Chrome. Lembra essa época que tava pegando também? Foi essa época, parça, que o bagulho dele deu um boom. Aí nós achou, viado, nós achou, tipo, pra entrar no papo de tanto dinheiro assim, parça, que nós achou, essa hora foi nós dois juntos que nós desenrolou e ele falou assim, ó, pai, nós achou um mano que ele comprou 60 par de tênis Mizuno. Eu lembro desse número até hoje, que isso me marcou porque eu nunca vi tanto dinheiro. Aquela foi a minha primeira vez. Ele comprou 60 par de tênis, alguns moletom, algumas camisetas, viado. Deu tanto dinheiro na minha vida que ele foi ele, o mano, o fornecedor dele, contar os bagulho e contar tanto dinheiro que eu falei, caralho, viado. Aí, tipo, resumo das ideias. Ele foi até, ele falou assim, ó, eu vou dar, ele até me deu um dinheiro, mano, pra, tipo, ó, você me ajudou nesse bagulho. Ele falou assim, ó, ele me deu 500 conto na época. Me deu 500 reais, mano. Falei, caralho, viado, aí. É, não, tipo, ele reconhece, tipo, resumo das ideias. Olha, quem acreditou nele, ele reconhece. Ele já me deu vários bagulhos, várias roupas, tá ligado? Ele me traz junto, esse bagulho de Cancun, viado. O maluco, ele tá, ó, quem tá comigo, tipo, é tipo aquela frase assim, ó, só vai beber da minha água quem passou sede comigo, tá ligado? Pum. Ô, nas antigas, viado, o bagulho era mil graus, mano. Ele trampava de sacoleiro. Às vezes, quando ele tinha 40 real, ô, vamos aí. Na época de mercado, que nós, tipo, jogávamos com as caixinhas lá. Cê é louco, viado. O bagulho era, tipo, vamos encostar na nossa época. Tinha uns rolezinhos que nós íamos no shopping na área franca, tinha as menininhas fora ali, tá ligado? Ou então, na Goiás, que era o nosso pico lá, que nós descia a pé. Ou então, com o parceiro nosso de Ipanema, viado. Era dois reais, dois, não. Quatro reais, dois duelinhos. Manja duelo? Aham. Duelo, duelo, quem é o meu duelo? Eu falei que era isso. Cê é louco, dois duelos deixaram nós balão fofo e vamos pegar as minas. E o resto era das esfriadas da ragata. Nós saímos com 10, 15 reais nessa época. Vivia, caralho. Vivia. Aí pegou a lojinha das roupinhas. Não, aí se liga. Aí, firmeza, eu comecei a vender forte na rua, tá ligado? Aham. Aí, nisso, já criei a rede social, já comecei os bagulho. Comecei a trampar. Você vendia aí, só que nessa época aí, pelo que eu entendi, que o Madruga falou, você vendia para as pessoas normais e também agora que você começou a vender para os lojistas também, é isso? Então, não, não. Nessa época, no começo, eu só vendia para, tipo, varejo, tá ligado? Aham, varejo. E aí, tipo assim, essas peças que o moleque tinha eram original. Só eu tinha na época a peça. Então, tipo, o bagulho era... Hollister, na época, vocês lembram da febre? Hollister, Eddie Hardy. Foi bem na época. Quem tinha, parça, era rei, tá ligado? Porque eram poucas pessoas que tinham. Gap, né? Gap, aeropostale. Mano, arregacei de ganhar dinheiro com isso aí. Aí, firmeza. Comecei vendendo na rua. Aí, eu falei, mano, eu quero saber, mano, vou abrir minha loja. Minha loja, onde que foi a primeira loja? Foi na minha casa, tá ligado? Falei, vou abrir o bagulho na minha casa. Pum, fiz o bagulho no Facebook. Fiz um evento. Inauguração da loja, pai, pum. Aí, firmeza, mano. Fiz a inauguração. Falei, mano, um dia eu vou inaugurar a loja lá. O povo, filho, poucava essas paradas? Não, se liga. Fiz a inauguração. Falei, mano, vai ser um sabadão, 10 horas da manhã. A inauguração da minha loja. Na casa, tá ligado? Ó, aí sim, hein? Aí animou, hein? A melhor meia ideia, hein? Continua, filho, filho. Aí, parça, fiz a inauguração, 10 horas da manhã. Pode deixar, filho, que nós já abrimos aqui. Deu 10 horas, ninguém no bagulho, firmeza. 11 horas, ninguém. Meio-dia, ninguém. Uma hora da tarde, apareceu um mano. Pum. Tocou lá no... Ô, e aí? Eu vim aqui que a loja tatuapé... Era tatuapé outlet, tá ligado? Na época. Aqui que a loja tatuapé outlet. Falei, aqui mesmo, pai, entra. Pum, mano, já foi, já comprou quatro camisetinhas ali. Pum. Falei, caralho, que bagulho louco, mano. Aí, depois que ele já saiu, já chegou outro, mano. No primeiro dia, parça. Tipo, mano, Deus foi tão bom no meu bagulho que, tipo, todos os meus projetos que eu faço, tá ligado? Agradecer muito a Deus por tudo isso, tá ligado? Todos os projetos que eu coloco, eu coloco Deus na frente, tá ligado? Minha família é, tipo, não falando de religião, tá ligado? Mas minha família sempre foi da igreja, tá ligado? Então, eu sempre me ensino esse caminho. Falei, mano, acredita em Deus que, tá ligado? Dá certo. Colocar Deus em todos os projetos. Aí o bagulho foi, uma hora da tarde, o bagulho já como? Já pôcou no primeiro dia, mano. Falei, caraca, mano. Aí, tipo, nisso, eu trampava no supermercado ainda, tá ligado? Falei, mano, quer saber? Vou meter marcha, mano. É hora de me jogar. Fui lá pedir as contas do supermercado, cuzão. Falei, mano, não quero mais trampar aqui. E suave, quero pedir minhas contas e fui embora. Comecei a trampar vendendo roupa, tá ligado? Aí firmeza, mano. Aí comecei vendendo roupa, vendendo roupa. E aí o bagulho foi, tipo, começou, mano, a tomar uma proporção tão grande, parça, que minha loja, minha casa começou a lotar, mano. Tipo, tinha hora que tinha nego na sala, nego no banheiro, nego nos quartos, tá ligado? Aí meu pai um dia falou, mano, não dá, mano, pra nós continuar desse jeito aqui. Tá ligado? Domingão, meu pai suave lá, se tirou a tela. Os caras tudo chegando lá. Ô, e aí, não sei o quê, minha mãe suave, mano. E aí, filho? Tipo, aí começou, eu falei, mano. O pai falou, mano, já era. Você quer arrumar um negocinho pra você aí. Aqui em casa não dá mais, não. Falei, demorou, mano. Fui que aluguei na salinha comercial. Aí na salinha comercial eu também comecei a trampar, pai. E pra um trampar e trampar, aí o bagulho começou a crescer, tá ligado? Sabe por quê, né, Fifi?